E hoje o Agenda Cultural recebe uma pessoa maravilhosa aqui, uma organizadora de eventos que vocês precisam conhecer, minha amiga Natália Bernardes, que está aqui no estúdio hoje e pra falar do evento que ela está organizando. Seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada, Juliana. Muita satisfação, muita alegria de estar aqui no seu programa. Você sabe disso. Nós que começamos, eu brinco o seguinte, existe amor à primeira vista. Nosso caso foi amizade à primeira vista. Estou muito feliz de poder participar do seu programa, muito feliz mesmo. Bom, gente, pra quem não conhece a Natália Bernardes, é uma das empreendedoras, organizadoras de eventos promotos. E como é que eu te defino, Natália? Não, eu sou organizadora de uma cavalgada, só de um evento, Juninho, de uma cavalgada feminina que acontece aqui em Sete Lagos, todo ano, no mês de outubro. Isso, galera. E é uma cavalgada apenas com mulheres. Todas as mulheres de Sete Lagos que gostam de cavalos, gostam de cavalgada, estão convidadas pra esse evento. Isso mesmo. É um evento que a gente reúne mulheres apaixonadas pelo mundo equino, ama, cavalgada. E a gente reúne o que, Juninho? A gente faz no Outubro Rosa. Entendeu? A gente faz em Outubro. Então a gente reúne a nossa paixão, o nosso amor por animais, com a luta pelo diagnóstico precoce do câncer de mama, a luta que a mulher tem que ter, porque infelizmente, Juninho, ainda não é tão comum, quando eu falo assim, nossa, não é tão comum o diagnóstico precoce do câncer de mama, sim, Juninho, infelizmente não. Não é todo mundo que tem esse conhecimento de que tem que fazer um tratamento pra ter o diagnóstico precoce. Tem mulher com 60 anos que nunca fez uma mamografia. Então a gente junta, nós três, que somos as organizadoras, eu, Bruna, Gisele, que não pôde estar presente, junto com 200 amazonas, 200 adeptas de sete lagos e região inteira, tá? Pra levantar essa bandeira, que eu sinto muito orgulho mesmo, de estar fazendo essa festa e juntar essa casa tão nobre. Pois é, tá vendo, gente? Muito bacana esse evento. Você que não teve a oportunidade de ir nos outros anos, é só entrar em contato com as meninas, que tem Instagram, tem rede social, deixa aí pra galera, Nath. No Instagram, é arroba, asindependentes, sete, o número mesmo, sete L. No Instagram, cavalgada, não, perdão, no Facebook, cavalgada feminina, asindependentes, sete lagos, Vinas Gerais. Lá tem todas as informações, Juninho, lá tem tudo, tudo que você precisa saber, lá tem. Ingressos serão vendidos na Celaria 7, também as meninas que foram montadas, montadas, a gente faz esse primeiro kit pra quem vai montada, porque a nossa, é o que a gente quer mesmo, é a galera indo montada, abraçando essa causa mesmo. Então, a gente faz o quê? Essa primeira leva de kits aí, é só pra quem vai montada. É R$75,00 com camisa, caneca, é uma parrada de coisa. Nossa. Pode voltar. Pode voltar? Pode. Do da caneca? Não, do kit. E aí, as meninas que forem montadas, elas têm direito a um kit, elas fazem reserva, que é R$75,00. O kit tem um tanto de coisa, muito bacana. E lá vai ter um show, a gente, nós vamos pro Aras do Ic, nós vamos sair da Celaria 7, e vamos pro Aras do Ic, lá em Fazenda Velha. Lá vai ter três shows, três showsaços, eu sou suspeita porque eu amo os três que vão tocar lá. Vai ser Vítor e Vinícius, Vítor e Vinícius, eu fiquei em dúvida se é Vítor e Vinícius. É Vítor e Vinícius. É Vítor e Vinícius, tá. Pode voltar? Três shows, tá. Vai ter três shows lá, sensacionais. Eu sou super suspeita pra dizer porque eu amo os três, que é Vítor e Vinícius, Kelly Lima. Gente, a Kelly Lima, ela foi integrante durante quatro anos da banda Toque de Classe, tá, menina é um estouro mesmo, vai ter Marcos Belerete e vai ter o DJ Felipe Borba também. É isso aí, galera. O Felipe Borba, que faz parte da nossa equipe, né, pra quem não conhece, ele tá com a gente, né, na Agenda Cultural, e vai tocar lá meus amigos Vítor e Vinícius, meu parceiro Marcos Belerete e Kelly Lima. E a Kelly Lima. Isso, esqueci, na concentração também vai ter a Luana Campos. Isso, Luana Campos, que é daqui de Sete Lagos, atração, né, daqui de Sete Lagos. Sete Lagos tava em Barretos na semana passada e vai vir aqui tocar na nossa concentração. A nossa concentração começa oito horas na Celaria. É isso aí, galera. Quem quiser prestigiar esse grande, eu acho que um movimento, né, pela Em Pró do Outubro Rosa, é só entrar em contato com a Nath. Isso mesmo. Pode mandar mensagem lá pras meninas, porque, ó, esse evento vai ser sucesso e o Agenda Cultural tá lá. Isso aí. Ó, um abraço pra todo mundo e ficamos por aqui. Obrigada, gente. Muito prazer estar aqui com vocês, tá? Obrigada.